Bem, esse pode parecer um vídeo aleatório, mas eu tenho colocado muitas horas em Stardew Valley, umas 300 pra ser mais exato, e tem sido praticamente tudo que eu jogo nesses últimos meses a ponto de, sem eu perceber, ter se tornado o jogo que eu mais joguei na vida. Eu cuidadosamente montei esse vídeo pra ser tão interessante pras pessoas que já conhecem jogarem, pra aquelas que ainda não, pra poder ter uma introdução e vontade de jogar, especialmente porque a história é um grande ponto onde muitas vezes é ignorada ou só passada batida. Então é bom poder se aprofundar em cada detalhe. A primeira impressão é o clássico joguinho de fazenda, de ir em uma cidade do interior, plantar, cuidar de animais, conhecer os habitantes, arrobar uma esposa, ter um filho, viver uma vida calma e tranquila. Mas Stardew vai bem além disso, tendo muito mais o que fazer. E por isso, pode parecer estranho um vídeo sobre a história, mas confia, e tem muito mais aqui do que foi esses inchadas. Esse é um jogo de 2016, onde até hoje existem atualizações, só que não com muita frequência. Foi inspirado enormemente em Harvest Moon, e talvez pelo fato dos jogos mais novos serem piores do que aqueles de 20 anos atrás. Por exemplo, eu lembro muito do Back to Nature, mas ninguém comenta sobre os mais recentes, como se tivessem perdido aquilo que os fazem especiais. O desenvolvimento não é bom, é uma série presa à nostalgia, os melhores jogos são de GBA ou PS1, apesar de alguns do DS prestarem. Stardew Valley inteiro foi feito por apenas um cara, com o objetivo de trazer o que os primeiros Harvest Moons tinham, uma identidade, um jogo com coração, e com certeza tem um pouco de eu posso fazer melhor. Mas o motivo de eu querer fazer um vídeo sobre não tem a ver com todas as ótimas mecânicas e coisas a se fazer, não. O que me chama a atenção é provavelmente o ponto menos nítido no game. Pessoas, eu adoro os habitantes, como cada um deles realmente parece um ser humano, ou perto disso. Tem personalidade, enormes conflitos pessoais, passam por problemas que podem ser ou não resolvidos, e com certeza não são personagens unidimensionais como a maioria dos NPCs. Além disso, eu gosto muito do mundo que habitamos. Em Jogos de Fazenda, o universo não costuma ser relevante, é só o nosso. Porém, Stardew creou algo que é diferente o bastante pra ainda termos aquela vontade de largar tudo e ir pra roça, mas diferente o suficiente pra ser algo legal, misterioso, onde não é incomum acontecer alguma coisa bizarra como magia do nada. É um bom universo pra analisarmos e descobrimos. Assim, mesmo que pareça que o game não tem história, e se pensarmos num ponto de vista de completar objetivos, ele realmente não tem, mas em conhecer pessoas e o mundo tem pra dar e vender. Por isso que esse vai ser, por muito, o meu maior projeto em tempos de duração. Meu objetivo é dividir a história em três partes, porque só assim podemos chamá-la de completa. A sua história, os eventos que envolvem o fazendeiro que controlamos, e por mais que a maior parte dos eventos estejam na sua imaginação, de acordo com o que você achar que aconteceu, certos eventos são obrigatórios, então podemos analisá-los e contar as opções de o que pode ser feito. Então vem a seguinte parte com as histórias dos NPCs, dos habitantes da vila que enriquecem o enredo, suas histórias, desafios, mudanças que ocorrem no decorrer da aventura, e ocupar uns 80% da duração, já que tem personagem pra caramba e alguns eu tenho que realmente parar pra falar um bom tempo. Temas como mortes, depressão, sonhos perdidos, mortes, abandono, traição, mortes, guerras, ocultismo, e principalmente mortes, são extremamente comuns na vida de cada um dos habitantes. Coisas que, adivinhe só, não são comuns no jogo de plantar e cuidar de animais. Pô, até dá pra se casar e divorciar depois, e eu não quero nem entrar muito no assunto do que dá pra fazer com seu filho. A parte final seria a fala da história do mundo, locais conhecidos e mistérios, das várias raças, nações e história, além de mostrar o quão diferente é a do nosso mundo. O que fica evidente é como essa vila feliz é apenas um pequeno pedaço de terra num mundo gigante com guerras milenares que descobrimos ao mergulhar o fundo em cada texto, em cada brecha que o jogo nos dá pra conseguirmos entender como é que é o mundo de Stardew Valley. Tanto que eu não vou fazer uma análise do jogo em si. Tem algum ponto aqui e ali que eu queria me aprofundar, mas não precisa. No fim, o game traz tudo o que você vai querer, tem vários tipos de planta, de animais, alguns convencionais e outros nem tanto, fontes alternativas de renda, missões, colecionáveis secundários. A única coisa que eu realmente não sou fã, que até me afastou o jogo por alguns anos, e é meramente pessoal, é que eu não sou fã do estilo artístico. Não dos gráficos, mas sim da arte em si não me atrai muito. Mas enfim, vou me limitar a dizer como sua experiência se divide em fases. Começando como alguém perdido, tentando conhecer a cidade e aprender como cuidar da fazenda. Literalmente alguém sem experiência, que é refletido de forma que você é um jogador tendo que aprender tudo, enquanto controla um fazendeiro tendo que entender como é que se cuida da terra. Então eu virei um explorador, tendo que descobrir todas as variedades de produtos, o quão lucrativas são, as mecânicas, as opções, e tentar desbloquear coisas e lugares novos. Aí vem a fase rotineira de já ter se acostumado com as mecânicas, casado, ter uma ordem natural de como seguir no dia. De como plantar, como cuidar dos animais, aonde explorar, de como interagir com os personagens. Com tudo dentro do seu controle e esperado. Pra vir a última, o mega empresário Super Stonks, que quer automatizar o máximo possível do trabalho, lucrar de forma mais otimizada, mostrando tudo que foi adquirido como troféus, enquanto tenta completar seus últimos objetivos, aonde dinheiro realmente perde o significado. Ironicamente o oposto do objetivo inicial de fugir da correria e o estresse da cidade pra viver uma vida tranquila na fazenda. Enfim, começaremos falando de você. Sim, sua história e seu papel no mundo. Você é um jovem, ou uma jovem, que gosta muito de blá 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 blá, mora na cidade de Zuzu e tem um emprego no escritório da Joja. Essa é uma mega empresa com inúmeras áreas, como mercados, shoppings, produtos domésticos, alimentos, até mineração. O item mais popular é provavelmente a Joja Cola, um refrigerante tão bom que a maioria das pessoas considera lixo. Seu emprego é tedioso e maçante, provavelmente bem irrelevante, levando em conta que esse carinha ali morreu tem anos e ninguém percebeu. Bem, a gente pode dizer que você é um analista de desempenho, algo que ninguém vai sentir falta. E não só emprego. Toda sua vida e rotina não dão um pingo de animação, sem conexão com amigos ou família. Nisso, você se lembra de algo que aconteceu muitos anos atrás, na última vez que viu seu falecido avô. Quando estava deitado em seus últimos dias de vida, ele lhe deu um envelope de presente que seria sua herança. Porém, havia uma condição para aquilo. Para abrir apenas se foi esmagado pela modernidade em um enorme sentimento de vazio destruindo seu alegre espírito. Isso foi há 20 anos atrás, e por essa lógica você deve ter pelo menos 26, porque é a partir desse ponto que faria sentido a conversa com seu avô. A menos que XX seja um estilo Mega Man, que são números indeterminados. Mas sei lá, eu sou uma pessoa que gosta de números romanos, então eu penso assim. Mas nesse sentido de serem qualquer números, então é 10 anos depois, pra frente. Você abre a carta, e seu avô conta que o mesmo aconteceu com ele, de perder o objetivo e o que realmente importa, a conexão com as pessoas. E que agora você precisa de uma mudança, dar uma chacoalhada na vida. Junto com a carta, havia uma escritura. Para a fazenda de... Que fica em Stardew Valley. Um local do interior com uma pequena população. E, por muita sorte, você estava sentindo uma depressão terrível, senão você nunca teria recebido esse terreno milionário de sua família. Porém, ao invés de vender tudo e viver como um ricaço, você decide pegar um ônibus com pouco dinheiro no bolso, abandonando todos os seus bens, sem nenhum conhecimento de como cuidar de uma fazenda, que está abandonada há décadas, e decide ir apenas com a roupa do corpo numa nova jornada, começando sua história em Stardew Valley. Você é recebido por Robin, a carpinteira local, onde o maior pecado do jogo é ela não ser casável. Ela foi lhe buscar a pedido do prefeito. Sua fazenda ficava logo à esquerda do ponto de ônibus, mas os zonas de abandono eram nítidos. Pedras, galhos, moitas, e até árvores se espalhavam por todo o campo. Sua casa, ainda de pé, mas suja, feia, milagrosamente não apodrecida, e precisando desesperadamente de uma reforma que Robin se dispunha a fazer em troca de Monet. O prefeito Lewis estava dentro dela, e eu não lembro de dar permissão pra ele, então que é crime, vou chamar a polícia. Ele era um conhecido de seu avô, e fala como é raro as pessoas aparecerem. Em toda cidade de Pelican, ou Pelicano, se estiver jogando em português, está animada com a chegada, e sim, a cidade não se chama Stardew Valley, por incrível que pareça. Às vezes eu esqueço disso. Assim ele fala pra se apresentar aos habitantes, e que com muita dedicação, a fazenda pode voltar a prosperar. E além disso, se tiver algo pra vender, pode colocar nessas caixas. O prefeito irá passar de madrugada, não importa a estação, não importa aonde estejam, e ela pegar tudo que você colocou lá, e dar um jeito de vender e te dar o dinheiro. Mesmo que, sei lá, você jogue uma pizza inteira lá dentro, ou mato, ou até mesmo uma tocha acesa nessa caixa de madeira. Lewis virá às duas da manhã, e dará um jeito de vender isso até às seis. Isso é o começo da sua vida na fazenda, plantando 15 sementes de xerive que são dadas de presente, indo à vila conhecer os moradores. Vamos falar individualmente de cada um deles depois, mas em uma visão geral, o coração da cidade é o salão, onde as pessoas se reúnem pra beber, comer, dançar, jogar, e assistir coisas. Caso precise de algum item, é possível comprar na loja de Pierre, de sementes, alimentos e mochilas maiores. Mas no outro lado da cidade, tem a loja rival, o Mercado da Joja, a antiga empresa pra qual você trabalhava, que chega até mesmo a esse fim de mundo, trazendo produtos mais baratos, mas de pior qualidade. Caso queira ferramentas melhores, o ferreiro local pode forjá-las, se tivesse se sentindo mal, tem uma clínica médica, e a já conhecida Robin pode reformar sua casa ou construir coisas novas. Em um rancho dá pra vender itens de animais, e o pescador local vende coisas pra pesca, e não vai muito além disso, o resto são casas. Geograficamente, o local é perfeito, tem um terreno fértil, tem uma praia por ser próximo ao litoral, tem grande vegetação, florestas, rios, lagos, e por ser um vale, também tem várias montanhas. É quase como se estivessem pegando todos os biomas e colocando em um lugar só, por diversidade. A forma específica que sua vida seguirá a partir desse ponto, cabe a sua escolha. Porém, certos eventos são obrigatórios, então podemos saber um pouco mais sobre você a partir deles. Logo no segundo dia, o Willy, o pescador local, o chama pra praia pra lhe dar uma vara de pescar como presente, com o intuito de incentivar a pesca local. Ele é alguém que realmente ama isso, tanto que ele não vende peixes, ele vende ferramentas pra você pescar. Marne é uma outra fazendeira, mas de maneira nenhuma rival sua. Ela fala que achou um cachorro ou gato, dependendo do seu gosto, perdido perto de sua fazenda e pergunta se gostaria de adotá-lo. Cachorros saem correndo pelo campo e gatos dormem e passeiam próximo de sua casa. Serão os primeiros parceiros nessa jornada. Um rochedo caiu que bloqueava uma mina, só que depois de uma obra ele foi explodido, dando acesso ao local com várias gemas e minérios, porém, inimigos como slimes, morcegos e inseto. E ao se aproximar cada vez mais do fundo, tanto as riquezas quanto os perigos crescem exponencialmente. Um cientista, Demitrios, fica interessado numa caverna que é a sua fazenda. Ele pretende usar o local pra estudo e lhe dá duas opções de cogumelos ou morcegos que pegam frutas e deixam cair lá em troca. Ele só pede pra poder ter acesso e pesquisar, coisa que ele nunca faz. Durante o ano, que é composto de quatro meses de 30 dias, totalizando 120 dias, e os meses são conhecidos como primavera, verão, outono e inverno, ou seja, as estações. Vários eventos são comemorados pra fugir da rotina. O primeiro é o Festival dos Ovos, onde eles os pintam e escondem e jovens e crianças procuram, mas totalmente não é a Páscoa. O evento principal é um concurso de quem consegue achar mais deles escondidos por toda a cidade. A Dança das Flores é onde mulheres se vestem de branco e homens de azul, exceto você que é do Contra, e se convidam pra dançar numa dança que demora pra cacete. Ou, é claro, você também pode ser completamente recusado por toda a vila e ficar assistindo em depressão. O Luau é um festival culinário onde o governador sempre irá visitar. E a vida toda se junta com uma comunidade e contribui com o sopão. Os ingredientes que você colocar podem deixar a sopra tanto especial, estragar tudo, ou só normal. A Dança das Águas Vivas da Lua Cheia precisava de um nome menor, aonde várias delas aparecem durante a noite na praia. A Feira do Vale é onde vários turistas se juntam, tem barracas montadas, as pessoas vêm visitar, com jogos e apostas, e os habitantes exibem suas mercadorias com orgulho, inclusive você. A Véspera dos Espíritos, onde moldam abóboras com rosto, tem vários esqueletos, aranhas, morcegos, que são usados de decoração, mas totalmente não é o Halloween. O maior evento é um labirinto com uma abóbora de ouro no final. O Festival de Gelo, onde todos se juntam no lago congelado e tem um torneio de pesca. E disparado, o melhor festival de todos é um mercado noturno, onde vários mercadores de diversas partes do mundo se juntam e vendências raros ou únicos, incluindo um submarino que te leva para baixo d'água onde você pode pescar alguns peixes exclusivos, tem um show de sereia e lojas com itens aleatórios ou alguns que você nunca mais vai conseguir achar. O Festival da Estrela do Inverno é comemorado perto do fim do ano, aonde eles trocam presentes, fazem uma ceia e tem um amigo oculto, mas totalmente não é o Natal, que encerra o ano e o ciclo se repete. Sua fazenda irá crescer e com o tempo poderá plantar todos os tipos de itens de cada estação ou todos juntos numa estufa, por exemplo. É possível comprar um estábulo que já vem com um cavalo que acelera esse movimento pelo mundo. Conseguirá animais como galinhas, vacas, ovelhas, cabras, coelhos, patos, porcos, avestruzes, galinhas azuis, galinhas douradas, galinhas do vazio e dinossauros. Sim, dinossauros. Outras fontes de renda incluem a pesca, sejam com varas ou com armadilhas para pegar caranguejos, coletar frutos de floresta, vender itens obtidos na mina, realizar trabalhos no quadro de aviso ou missões enviadas pelo correio. Mas seu principal objetivo vem ao visitar um caminho entre cidade e as montanhas, onde está um velho edifício, o centro comunitário. O prefeito Lewis abre o local para você e te mostra como está tudo destruído, porém ele fala que no passado era um local bonito que reunia as pessoas, fazia se juntarem, e com muito trabalho e dedicação, o local poderia até ser arrumado, coisa que, sei lá, o prefeito podia organizar, né, mas nem sequer paga alguém para fazer isso. Nisso, você percebe estranhas criaturas que somem rapidamente, o prefeito pensa que são só ratos. Movido pela curiosidade, você retorna e vê que esses monstros são algumas coisinhas verdes chamadas de júminos, os espíritos protetores da floresta. Eles têm um enjama próprio, assim você não consegue entender uma placa que está no chão. No dia seguinte, Hashmodius, um mago que vive numa floresta ao lado da vila, lhe manda uma carta. O visitando, ele dá uma poção que permite entender a linguagem dos júminos, e assim você consegue entender que o que eles querem é uma série de agrupados de itens com um tema, como exploração, pesca, minério ou só dinheiro. Isso vem logo de cara para deixar claro que elementos mágicos fazem parte do enredo. O mundo lembra o nosso, mas não é. E, embora a magia ainda seja algo bem oculta, a existência dela é conhecimento geral. Tipo, todo mundo sabe que magia existe, eles só não mexem muito com ela. Um bom exemplo disso, pense que você é um NPC. Se você visse alguém se teletransportando na rua, você não iria ficar maluco, você iria pensar, ah, é magia, ele pode usar magia, magia existe. Mas você mesmo provavelmente nunca teria tido nenhum contato direto com a magia. Essa seria a sua visão geral. E juntar esses agrupados de itens lhe darão vários prêmios que serão seu objetivo geral. Só que... Não exatamente. Veja bem. Recentemente moveu-se para a vila o mercado da Joja para a raiva do único comerciante local. Os preços à vista são mais caros, porém a Joja vem de uma taxa de inscrição que você paga um valor maior inicialmente, mas depois disso, para sempre, os valores serão mais baixos. Muitos habitantes já aderiram a isso, e então a Joja fez uma proposta de comprar o centro comunitário para montar o armazém. Lewis então decidiu que se uma pessoa a mais comprar a assinatura com a Joja, ele venderá o local. Assim você tem duas claras rotas. Reunir os itens necessários para os espíritos da floresta restaurarem o centro comunitário ou capitalismo, pagar para a Joja consertar tudo. Ambos estão no mesmo final, só que por meios diferentes. A rota da Joja é mais vantajosa por ser mais rápida, você consegue pagar tudo com dinheiro, então não tem que ficar procurando itens, lhe dá menos prêmios e termina num armazém com um nada dentro. Você ganha uma máquina refrigerante infinita que não serve para nada e consegue mais facilmente um item chatinho de conseguir para carecinar animais automaticamente, o AutoPatter. O centro comunitário lhe dá um montão de prêmios que variam de extremamente úteis, coisas que você não vai conseguir até o final do jogo, para coisas que você nem sabe para que está dando. E é claramente o meio desejado a seguir no enredo. A rota mágica, eu diria. Ao completar cada grupo ou comprar com a Joja, uma melhoria liberada. A maioria é irrelevante, mas dentre eles tem uma boa. O ônibus estava quebrado e os júminos, sei lá, são mecânicos e os consertam. Isso permite ir até o deserto, que se você olhar no mapa está logo ali, mas parece longe o bastante para ser uma área imune a chuva e neve. Tem uma loja com alguns itens, uma outra caverna e cactos. Na realidade, não tem muita coisa ali, mas é um lugar legal. Completando o centro comunitário, a vila fica muito feliz com você, fazem uma festa e nada acontece. Infelizmente, mesmo sendo seu maior objetivo, a vila quase ignora a existência do lugar. Eventualmente, um villager ou outro passa por ali, entra, faz uma coisinha ou outra, mas sempre sozinho, que não é o ponto de um centro comunitário. Sendo realista, você nunca mais vai entrar nesse prédio. Mas há uma cena onde o gerente da Joja é expulso, ao ser verbalmente ou fisicamente insultado. A loja fecha e depois os júminos entram, já que está abandonada, e criam o último desafio de coletar itens para fazer um cinema. Onde tem alguns filmes que rodam, você pode comprar comidas exclusivas para comer só lá dentro e convidar seus amigos para aumentar a velocidade. Você também ganha o troféu de herói da vila, um bom prêmio para exibir na entrada da sua casa. Alternativamente, pela Rota da Joja, tudo fica feliz, só que de uma maneira corporativa, ao invés de comunitária, o armazém é feito, nada demais acontece nele, mas depois tem como pagar para transformá-lo no cinema. O comerciante local não fale, mas agora que a Joja já está se empoderando da cidade, fala que está a caminho disso. Sobre o resto da sua família, temos informações apenas do seu pai e da sua mãe. Você receberá cartas, quatro delas, de acordo com quanto o dinheiro fez. Se for um personagem masculino, vai receber uma carta da sua mãe, e se for feminino, do seu pai. Tem algumas informações interessantes nelas. Por exemplo, exato que uma carta que era uma herança sua com mais dinheiro do seu avô, que ficou parado por uma década e ninguém percebeu. Algo que seria extremamente útil no começo da sua vida adulta na cidade. Outra carta diz que eles leram um artigo sobre sua fazenda, então é um ponto interessante, porque não tem nenhum jornalista na cidade, mas de alguma forma mostra que você tem algum reconhecimento local. Nada grande, mas algum reconhecimento. Pelo pouco que a gente consegue ver através das cartas, eu vejo que seus pais são pessoas que se importam com você, amam o filho ou filha, mas são extremamente negligentes com tudo na vida. Por isso que nunca vêm visitar. Nesse ponto, é onde você pode começar a pensar na perfeição. Alguns exemplos de afazeres são conseguir achar a loja do anão, doar itens para o museu, uma das recompensas do curador é uma chave que leva para os esgotos da cidade. Existem muitas notas secretas e livros que você acha pela aventura, entre eles histórias e eventos que enriquecem o universo e dão prêmios. Com um machado melhorado dá para ter acesso a uma floresta secreta, é possível fazer algumas melhorias para a comunidade, coisas menores, tipo, falar com o urso para aprender a coletar certas frutas de forma melhor. Por volta desse ponto, o mago lhe dá uma missão peculiar. Sendo amigo dele, já é possível acessar o porão para conseguir recostumizar o personagem até mudar de sexo. Ele deseja ajuda para recuperar uma tinta mágica que estava em posse de uma bruxa, que é a ex-mulher dele. Para isso, você precisa pegar um talismã mágico no esgoto em uma dungeon nova e com ele conseguir passar por uma pedra atrás da linha do trem, que dá de cara num goblin que bloqueava o caminho, mas lhe dando a comida favorita ele deixa passar e lá fica a tinta na cabana abandonada da bruxa com algumas coisas secretas. Uma função que faz monstros aparecerem na sua fazenda e outras duas que são coisas horríveis para sua família. Depois de completar todos esses objetivos, já deve estar casado com alguém há um bom tempo. Existem seis mulheres e seis homens casáveis, gêneros não importam e um colega de quarto. Em uma noite qualquer, será perguntado se quer ter um filho se for biologicamente capaz disso, caso não, ele será adotado. O filho nascerá em breve ou chegará em breve pulando completamente qualquer burocracia necessária para uma adoção e depois começará a engatinhar e andar, mas vai parar por aí. É só até onde ele é capaz de crescer. A segunda criança será do gênero oposto à primeira e também nascerá até o mesmo ponto. Eles não ficam mais velhos e te ajudam em nada. Mas se você não gostar da família, você pode pedir divórcio da sua esposa. Eu não estou zoando, isso é uma função ilimitada até. E os dois totens da bruxa que eu não falei para que servem, um lhe permite pagar completamente memória da ex-esposa. Ou seja, não vai te odiar mais. Ah, e se não gostar dos seus filhos, o segundo totem com a bruxa pode resolver esse problema para você. Através da magia negra, ele os transformará em pombos. E eu reafirmo, eu não estou zoando. Imagina só se transformar num animal, incapaz de pensamento complexo, esquecer quem você é e quem você foi, ter sua expectativa de vida drasticamente reduzida, virando um animal, sem ter experiência ou vivência como um, isso tudo sendo causado pelo seu pai ou mãe, a pessoa que deveria te proteger, ou ser pesado, é terrível. Se você transformar seu filho em pombos, você é uma pessoa nojenta. Mas que seus filhos sejam completamente inúteis, essa seja uma falha no jogo. De tempos em tempos, algo sobre você é revelado em eventos. Por exemplo, num deles você pega uma harpa e do nada você só sai tocando ela, que você, pelo visto, carrega a qualquer momento e aprendeu a tocar durante a infância, só que isso nunca é mencionado. É um conhecimento que não tínhamos que um evento mostra que temos. Algo aconteceu com você. Isso mostra como não controlamos um avatar vazio, mas sim uma pessoa que tinha um passado e vivência. Várias coisas podem ser completadas, colecionar todas as peças do museu, preparar todos os pratos, juntar todos os itens chaves, comprar todas as melhorias da cidade, montar todos os itens, achar todas as notas secretas e por aí. Mas mesmo que isso afete a comunidade, é pouco relevante para você, em termos de história. E é mais ou menos por aí que as coisas acabariam, se não fossem a mais nova grande expansão. Willer, o pescador, tem um barco no fundo da casa que está quebrado. Dando os itens certos para ele consertar, ele o leva para um arquipélago, especificamente em uma ilha, a Ginger Island. Não sei se traduziram como ilha de gengibre ou sei lá o que. É uma ilha deserta. Onde estranhos papagaios vivem e tem várias castanhas escondidas que podem ser dadas às aves. Elas farão melhorias na ilha em troca delas. Alguns exemplos são uma nova área para a fazenda, liberar um vulcão cheio de monstros com uma fornalha no topo. O mais estranho de tudo é que ao coletar cem delas, você ganha acesso a uma porta azul com uma pessoa muito estranha dentro, Mr. Ki, que lhe dará desafios para chegar à perfeição. São, teoricamente, os desafios mais difíceis de se obter para conseguir grandes prêmios em trocas. E assim, finalmente um dia a perfeição alcançada. Você ganha acesso às escadas atrás da linha do trem, onde o último evento roda com a satisfação de um trabalho bem feito, ao lado de seu parceiro parceiro para a vida e se for solteiro prefeito ou Morris seguir a rota da Joja. Você receberá todo o agradecimento da pessoa querida e depois, em espírito, seu avô, junto com o misterioso Ki, dirão as últimas palavras para o sentimento final de ter feito tantas coisas incríveis, conhecido tantas pessoas e se esforçado tanto para a perfeição. Porém, não dá para chamar de final. Esse pode ser, de fato, o término dos desafios impostos no enredo a você, mas nada impede qualquer ato ou realização ou objetivo pessoal que você tenha em mente para se esforçar a querer fazer mais e sentar de novo. Enfim, esse pode ser o fim do seu reconhecimento, mas sua vida seguirá isso que importa. Isso resume o enredo do personagem em Stardew Valley, mas essa é apenas uma fração da real história, é apenas a ponto do iceberg. Por isso, a segunda parte e com certeza a maior de todas, conterá o enredo de cada um dos personagens que você interage, sejam aqueles realmente significantes ou aqueles que mal aparecem, todos eles terão seu tempo. porque essa é justamente a coisa que mais chama atenção e que mais deu trabalho em escrever. Então, eu espero que fiquem ansiosos para a continuação da história completa de Stardew Valley. Eu sou o Matheus, até a próxima, valeu!